Oi gente, eu tô vindo aqui pra falar de um assunto muito importante pra você que, assim como eu, vê muito parto humanizado, tem esse sonho de um dia viver essa experiência. Eu vim compartilhar com vocês uma coisa que eu acho que é muito importante que a gente fale aqui também. E esse assunto vem acontecendo, vem sendo presente, ainda mais agora, nesse período onde as coisas mudaram muito, o sistema de saúde mudou novamente e alguns retrocessos começaram a acontecer. Por outro lado, nós somos obrigados a tomar medidas que acabavam indo de encontro com o que a gente vinha pregando. Enfim, quando eu conheci esse universo de parto humanizado, assim como todo mundo, normalmente o primeiro contato, ele acontece com esses vídeos lindos, incríveis, maravilhosos que a gente vê aqui no Instagram, no YouTube, que foi meu caso, no Facebook, né? Então, quando eu fiz o meu curso de doula era 2014 e os primeiros vídeos que eu vi foram em 2013, então o Instagram ainda não tava muito em alta. E aí, eu lembro muito, assim, que eu achava muito bonito. Eu achava que aquela experiência, aquele parto, aquilo tudo era muito bonito. E de fato é, mas não é bonito porque tem uma musiquinha, porque é tranquilinho, porque é 100% amor e paz e tranquilidade. Não, é bonito porque é real, porque é verdade, porque tem dor, porque a dor que faz esse amor ser tão forte, tão fecundo, sabe? Ela meio que força tudo isso a acontecer. E com o passar do tempo, que eu fui compreendendo isso. Então, foi toda uma maturidade nesse processo. Eu tinha 20 anos quando eu me formei doula, não tinha muita experiência com o parto normal. Na verdade, o primeiro trabalho de parto e nascimento que eu vi acontecer já foi como doula, de verdade. E assim, por incrível que pareça, a primeira mulher que eu vi parei, ela não tinha muita dor, ela não sentia muita dor. Então, foi um parto super tranquilo. Mas, essa não era a realidade, essa não é a realidade da maioria das mulheres. E a cada mulher que eu acompanhava, eu idealizava os partos. Então, eu queria que todas quisessem ter a música, que todas quisessem ter velas, que todas quisessem ter a fotografia, o vídeo. Enfim, coisas que não são tão necessárias e que cada mulher vai ter a sua vontade, o seu querer. E nem todas vão querer tudo isso. Enfim, coisas que nem toda mulher queria, principalmente na hora da dor, na hora do parto. Nem toda mulher tá legal, bonita e feliz na hora da dor. E, lógico, isso vai acontecer. Mas, o que eu quero falar nesse vídeo é pra você, que idealiza muito um parto, que idealiza muito o parto humanizado. Seja porque você tem o conhecimento, sabe da importância, sabe do quanto que isso é bom, o quanto que isso tem que realmente acontecer. Mas, o fato, a raiz é o seguinte, todo mundo precisa ser tratado como um ser humano. E isso precisa partir de nós, profissionais. Então, não era pras mulheres colocarem tanta expectativa e, assim, sonharem tanto, idealizarem-se, angustiarem tanto com uma coisa que deveria ser o normal. Então, o normal, quando uma mulher, quando uma família chega na maternidade, no serviço de saúde, em trabalho de parto, o normal é que ela seja bem recebida, seja acolhida, seja tratada bem, que sejam realizadas nela práticas que realmente têm algum fundamento e que não servem só pra acelerar ou só porque, ok, profissional já não tá mais aguentando acompanhar aquele trabalho de parto ou ele tem os seus problemas e tá levando pro trabalho, enfim, minha gente. Era pra ser uma coisa, assim, natural, óbvia. Era pra ser uma coisa óbvia. Tudo isso que a gente luta, tudo isso que a gente fala aqui era pra ser óbvio. Não era pras mulheres e as famílias precisarem ter toda essa luta, toda essa angústia, tudo isso. Então, assim, o que a gente precisa entender é que a realidade, infelizmente, não é essa. Não é essa. E a gente tá tentando mudar isso, a gente tá tentando conscientizar esses profissionais que fazem essa assistência obstétrica e também neonatal. E, lógico, pra que a gente consiga mudar isso, a gente também precisa informar a população, as pessoas. Porque essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, podem engravidar, vão ter seus filhos e precisam saber a verdade das coisas. Então, assim, não é que nenhuma mulher no mundo nunca vai ter uma intervenção durante o trabalho de parto ou que nunca vai precisar de uma ocitocina ou que, assim, nunca vai precisar de uma cesárea. Não é isso, não é isso, sabe? Mas é você, enquanto profissional, fazer o que é certo, fazer o que é verdadeiro, fazer o que existe, base científica, fazer, fazer, assim, de verdade as coisas, sabe? Não fazer só por fazer ou não porque você quer punir. Então, hoje, falando como uma mulher que pretende engravidar, que pretende parir seus filhos da forma mais natural possível, porque é o que eu sei que é o normal, que é o que vai acontecer, sabe? A não ser que aconteça alguma alteração, isso não será possível, mas até então não existe. Então, a possibilidade, o que vai acontecer é que vai ser natural, pronto. Então, assim, o que eu espero, enquanto uma mulher, é que independente do local onde eu escolha parir, eu seja bem atendida, eu seja tratada como uma mulher, como um ser humano que está no melhor dia da sua vida, no dia mais incrível da sua vida, porque é o dia que você vai conhecer o seu bebê, que você esperou por nove meses, às vezes oito, que você está com medo, que você está com dor. Então, assim, o mínimo que a gente espera é isso. E outro ponto muito fundamental é o seguinte, caso a cesárea seja necessária, tudo bem, a gente vai fazer a cesárea, certo? Você, assim, o parto normal é como se fosse uma coisa natural. O natural é que eu acorde amanhã, o natural é que eu saia de casa e tudo ocorra bem, que eu não me acidente, que dê tudo certo. Esse é o natural da vida. Então, o natural, quando uma mulher engravida, é que ela evolua para um parto vaginal, um parto normal. Se houver alguma alteração no percurso, aí a gente pensa nisso, quando chegar, quando acontecer, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que, assim, não idealizem tanto, para não se frustrarem, sabe? Não se angustiem com isso. Compreendam que o natural da vida é que você tenha um parto normal. Então, assim, infelizmente, a gente possui um sistema de saúde, profissionais de saúde que ainda não acordaram para isso, que ainda não se atualizaram ou não querem se atualizar e que, infelizmente, continuam atuando. E as mulheres estão vulneráveis e suscetíveis a passar por violência obstétrica, a serem maltratadas no seu trabalho de parto, no seu parto, assim como em qualquer lugar que a gente vá, sabe? Só que quando a gente está com dor, quando é o nascimento do nosso filho, é muito pior. Porque quando a gente procura qualquer serviço, a gente corre o risco de ser maltratada por alguém, né? De não ser bem recebida, de não ser acolhida, enfim, isso não é legal. Mas quando você está no seu processo do nascimento do seu filho, é muito pior, não é? Então, assim, de forma geral, os serviços de saúde são os serviços que precisam ter profissionais super humanos que acolhem, que estão ali realmente porque querem cuidar das pessoas, certo? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que eu estou aqui no meu Instagram compartilhando fotos bonitas, vídeos bonitos, histórias legais, mas vocês precisam saber que a realidade, a maior parte da realidade não é essa. Sabe? A maioria das mulheres que têm seus bebês sofre violência, não são bem acolhidas, não têm uma experiência legal de parto. Isso é muito ruim, mas a gente precisa espalhar o que é bom. Então, quando a gente começa a espalhar muito tudo isso, a mulher que teve aquela realidade vai perceber Peraí, não era para ter sido assim. Então, eu vou atrás do meu direito, então eu vou na ouvidoria reclamar daquele profissional, sabe? Então, eu vou buscar algum meio de me informar para que na próxima gestação isso não aconteça comigo de novo, sabe? E é isso, é isso que a gente está buscando. A gente não está aqui postando tudo isso para que as pessoas olhem e depois não consigam e fiquem tristes e fiquem deprimidas por conta disso. O que pode acontecer também é natural de ser humano. Quando a gente idealiza, quando a gente busca, quando a gente sabe o que é bom, se o que é bom não acontece com a gente, a gente fica mal mesmo, sabe? Mas a gente precisa saber lidar com isso também. Porque às vezes, aquele bebê, aquela família, passando por aquela situação, vai sair muito mais forte daquilo. Aquilo precisa ser ressignificado, precisa ter um sentido na sua vida, entendeu? Não é o fim da linha, tudo pode ser mudado na nossa vida. Todas as experiências que a gente carrega na nossa vida podem ser mudadas, podem ter um sentido bom. E aí, gente, a gente precisa falar um pouco mais a realidade também, eu concordo com isso. E continuar, assim, espalhando as coisas boas, sim, as experiências boas, profissionais que têm trabalhado bem, para que as mulheres saibam que têm essas opções. Eu sei que é muito mais difícil no SUS. Eu sei que existe, sim, um privilégio para quem tem condições de contratar os seus profissionais. Infelizmente, o mundo é assim, é injusto. Não era para ser assim. Mas a gente precisa lutar. Então, quanto mais mulheres fizerem reclamações formais dos profissionais, das formas como foram tratadas, mais as coisas podem mudar. Então, a gente precisa nos recuperar daquele trauma, daquela situação, esperar o tempo passar, mas depois, sim, ir lá, voltar, reclamar, informar para o serviço. Então, é isso, gente. Eu queria deixar aqui meu acolhimento para essas mães, essas mulheres, esses pais, esses bebês, essas famílias que acabam sofrendo esse tipo de violência. Dizer que ninguém está imune, tá? A não passar, a não sofrer esse tipo de situação no seu nascimento, no nascimento dos seus filhos. Que isso, infelizmente, é uma realidade, mas que a gente precisa lutar para que ela mude, mais do que nunca. A gente vai continuar compartilhando fotos bonitas, vídeos bonitos, porque nascer é bonito. Mas saibam, gente, saibam que por trás de toda beleza existe a dor, que por trás de toda beleza pode existir violência obstétrica, pode existir intervenções desnecessárias, pode existir uma mãe com depressão pós-parto, pode existir um bebê que não foi desejado. Então, assim, as redes sociais levam a gente a acreditar que o mundo é perfeito, que a vida dos outros é perfeita, mas não é, tá? Não é, saibam disso. Cada um tem uma vida com coisas boas e coisas ruins. Eu aceito beijos.